Crianças passam mal ao comer hambúrguer de frango na escola Fique comigo após a vinheta É o tipo de líder que deixa a sua marca E o mundo tá precisando de novos líderes, né? Vamos juntos? Crianças ficaram gravemente doentes, com fortes dores estomacais e intoxicação alimentar Depois de comerem um hambúrguer de frango completamente cru na escola Tudo isso ocorreu em uma escola na Inglaterra e foram mais de 36 ações sobre o ocorrido Todos os pais criticaram a comida servida na escola Bowell Academy Que fica em Nottinghamshire, na Inglaterra Crianças voltaram à escola depois de comerem o tal hambúrguer de frango Os pais dessas crianças ficaram furiosos e destruíram parte da escola por servir em um hambúrguer completamente cru para seus filhos Eles alegaram que seus filhos ficaram doentes e sofreram de intoxicação alimentar Gidsey McFarlane compartilhou uma foto que sua filha havia postado no Facebook Ela havia tirado a foto no seu jantar da escola Essa foto gerou uma repercussão enorme na Inglaterra Inclusive uma mãe disse Minha filha tinha havido comido todo o lanche por amar hambúrguer de frango E por isso ela está muito doente Muitas crianças também comeram e reclamaram dos maus tratos sofridos nessa instituição Elas alegaram ter sido obrigadas a almoçar ao ar livre no frio da Inglaterra Gidsey também desagafou sua frustração dizendo É horrível, minha filha está muito mal As crianças confiam na escola para lhes dar a comida que podem comer Nunca pensei em dizer a ela que para verificar a comida antes de comer é muito perigoso Gidsey afirma que sua filha esteve alguns dias fora da escola dobrada de dor Gidsey continuou dizendo Minha filha acordou às 3 horas da manhã, muito mal Foi horrível Ela estava comendo o mínimo possível Tudo o que ela consegue controlar para não vomitar Eles deveriam verificar a carne, espero que tenha sido apenas um acidente O diretor ligou para se desculpar, mas eu estava absolutamente furiosa É vital que eles verifiquem Ela revelou que a escola retirou os hambúrgueres do cardápio e culpou o fornecedor pela qualidade da comida Um pai também comentou na internet Lenton, meu filho, estava dobrado de dor na semana passada Ele ia ao banheiro constantemente Quando perguntei o que ele tinha comido Ele disse que era um hambúrguer de frango na escola Mas eu não sabia que era esse o tipo de hambúrguer servido na escola Outro pai também disse Oh meu Deus, que abençoe a sua filha Espero que ela esteja bem e comece a se sentir melhor em breve Mas como diabos conseguiriam deixar isso ser servido Até meu filho de 11 anos pode cozinhar melhor do que isso Um terceiro pai acrescentou Espero que sua filha esteja se sentindo muito bem Logo, disse Coitada, parece horrível Sheila foi mandada para casa hoje, sentindo-se mal A sua amiga também perguntou o que ela havia comido ontem E ela disse que era hambúrguer de frango Uma outra mãe chamada Christine High De 52 anos contou também que Ela foi convidada a pagar 30 libras esterlina O equivalente a 300 reais Por um atestado médico Que liberava sua filha para ir ao banheiro constantemente Quando ela estivesse menstruada Sobre a comida, ela acrescentou Minha filha prefere almoçar em casa Ela diz que o jantar na escola é absolutamente nojento Eu não posso acreditar que eles estão servindo isso Tenho vontade de tirar minha filha da escola Por causa de tudo isso Eu acho isso tão ruim Um porta-voz da Bowel Academy A escola disse Levamos a segurança alimentar em nossa cozinha muito a sério Os incidentes que aconteceram foram poucos e isolados Quando algo assim acontece, a ação apropriada é tomada Como foi neste caso Para garantir o alto padrão usual E segurança alimentar na nossa escola Gostou do conteúdo? Clique em gostei Inscreva-se no canal E até a próxima Se Deus quiser E até a próxima Inscreva-se no canal